No Arruda, o Botafogo contou com a ajuda de Valdson para sair na frente do Santa Cruz. O zagueiro se atrapalhou dentro da área e mandou para o próprio gol. O empate do Santa vem aos 17 da segunda etapa. Após pênalti sofrido por Xavier, Zada parou em Lopes, mas Nenê estava esperto no rebote e a partida terminou em 1 a 1.